Vai por aí Seus olhos são, são verdes bofetadas No meu coração e dizem que não E vai por aí, com todas menos comigo E gosta de rir, diante de mim Representa o papel de um homem feliz E perde o seu controle Com todas menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todas menos comigo Mas hoje eu sei Que dentro de mim tem um lance de amor Que não tem mais fim Isso acaba mal Com todas menos comigo Nunca diga jamais Pra não errar essa história de amor Sei que pode virar E você vai ficar Com todas menos comigo E gosta de rir, diante de mim Representa o papel de um homem feliz E perde o seu controle Com todas menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Faz amor Com todas menos comigo E gosta de rir, diante de mim Representa o papel de um homem feliz E perde o seu controle Com todas menos com todas Nunca diga jamais Pra não errar essa história de amor Sei que pode virar E você vai ficar Com todas menos comigo Com todas menos comigo E você vai ficar Com todas menos comigo Com todas menos comigo Com todas menos comigo Com todas menos comigo Amém